Nesta leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, Paulo mostra que a justiça de Deus, ou seja, a sua forma de agir com retidão e misericórdia, se manifestou independentemente da lei de Moisés, que era a base da religião judaica. Essa justiça de Deus foi testemunhada pela própria lei e pelos profetas do Antigo Testamento, que anunciaram a vinda do Messias. Paulo afirma que diante dessa justiça de Deus não há distinção entre as pessoas, pois todos pecaram e estão privados da glória de Deus, que é a sua presença e comunhão. Ninguém pode se salvar por suas próprias obras ou pelo cumprimento da lei, mas somente pela graça de Deus, que nos redimiu em Jesus Cristo. Paulo conclui que Deus é o único Deus de todos os povos, tanto dos judeus quanto dos gentios. Ele justifica os judeus pela fé que tinham na promessa do Messias, e justifica os gentios pela fé que têm em Jesus Cristo como o Messias revelado. Assim, não há motivo para orgulho ou discriminação entre os cristãos, mas somente para gratidão e louvor a Deus pela sua maravilhosa salvação. Primeira leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 3,21-30 Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus essa, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim ainda Ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo, e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria, então, o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas, sim, pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos. Pois Deus é um só. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 2-10-10-8-6-7-6-7-6-7-6-7-7-7-7-7-6-6-7-5-6-7-6-7-7-7-6-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-8-7-7-7-7-8-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Obrigado.